Música Olá, acestou com produtividade no ar o Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Saúde Animal deste 4 de novembro de 2022. Ana Paula Fulan, cesta aqui com a gente para compartilhar uma dúvida que chegou pelos nossos canais. Bora, Ana, falar dela? Bora, Ju, estou curiosa. Então, vamos lá. Ivanil, sim, caminhou pelo zap zap 16981818687. Qual tratamento para edema de barbela em bovinos? Barbela é aquela parte aqui do animal, certo? Exatamente, Ju, conheci também como papo, né? Então, o edema nada mais é que um inchaço. E assim, o mais comum é ser causado por verminose. Mas para a gente ter certeza que o caso dela é a verminose, o veterinário vai ter que ir lá avaliar esse animal. Se realmente for esse inchaço por conta da verminose, a gente tem aí o nosso Master LP e Vermectina 4% para usar para fazer o tratamento. É isso aí. Então, anote essa dica, Master LP da Urufino Saúde Animal. Muito bem, a gente já está literalmente na reta final da votação do Prêmio Reclame Aqui. Por isso, a gente quer pedir o seu voto aqui no programa. Ana, como faz para participar? Ju, é muito fácil. Você pode acessar o QR Code que vai aparecer aqui na tela, mirando a câmera do seu celular. Ou você pode também entrar direto no site, que é o prêmio reclameaqui.com.br. Faz o seu cadastro. Depois é só procurar a Urufino dentro do segmento PET, categoria farmacêutica veterinária e votar. A gente agradece muito. Tá certo, Ana. Obrigada pela sua participação e até segunda. Até, Ju. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta com Suíno Cultura. Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Urufino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. As doenças reprodutivas trazem prejuízos para a fazenda, porque comprometem a fertilidade das fêmeas. Por isso, é tão importante proteger seu rebanho com uma solução eficaz. A Urufino supera mais uma vez as expectativas do mercado e apresenta a Supravac 10. Uma solução que combina segurança e eficácia. Supravac 10 é uma vacina completa que protege os animais contra 12 agentes. Além de ser uma vacina inativada, o que confere segurança ao rebanho, a Supravac 10 apresenta resposta imune e já vem pronta para uso, garantindo mais praticidade na hora da aplicação. Supravac 10 também previne doenças respiratórias em confinamento. Não deixe essas doenças comprometerem a produção da sua fazenda. Procure um consultor Orufino e supere seus resultados com Supravac 10. Todo produtor sabe que para obter a melhor produtividade com rentabilidade e bem-estar animal, é necessário um rebanho livre de parasitas. Master LP é o Indectocida da Orufino, a base de Ivermectina 4%, que combate e controla com ação prolongada aos vermes, pernes e carrapatos. Considerado um dos líderes de mercado, Master LP é usado e aprovado por todo o país, realizando mais de 50 milhões de tratamentos nos últimos 5 anos. Sua formulação diferenciada garante longa ação, maior período de duração e maior proteção ao rebanho, oferecendo ao produtor maior produtividade com menos manejo. Quando comparado aos concorrentes, o Indectocida prova que a velocidade não é tudo. Master LP tem consistência e regularidade exclusivas, garantindo proteção no tempo que o animal precisa. É por isso que Master LP está há mais de 15 anos no mercado, oferecendo a maior concentração de resultados. Ponte com um Indectocida de ação prolongada e garanta maior produtividade ao seu rebanho. Estamos de volta com Orufino e Campo e a Giovana Pratale sempre traz uma boa prosa de suinocultura às sextas-feiras. Gi, qual é o assunto de hoje? Você sabia que os problemas relacionados ao aparelho geniturinário de matrizes suínas, eles estão entre os principais responsáveis pela diminuição da rentabilidade das granjas de suínos? É sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Orufino e Campo, com o Júlio Acosta, gerente executivo de Aves e Suínos da Orufino. Júlio, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma satisfação enorme estar conversando com você, principalmente, sobre informações de suínocultura e problemas que realmente agravam a rentabilidade das nossas agroindústrias, das nossas granjas aí, que realmente trazem prejuízos relevantes para que realmente a gente tenha uma maior produtividade em nossas granjas. Com certeza, e é isso que a gente quer, trazer informação para alavancar a produtividade das granjas. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você comentasse um pouquinho sobre o que são as infecções no trato geniturinário de fêmeas suínas. São infecções muito graves, que principalmente acometem as fêmeas durante o período de parto, em que você tem muita presença de material de cultura das principais bactérias que provocam essa doença. Essas doenças, essas bactérias se multiplicam dentro do trato geniturinário, e na próxima gestação, praticamente, provocam essa infertilidade nessa fêmea, em que vai ter um grande prejuízo, principalmente pelo fato dela não ciclar, ela não vai entrar em gestação no período correto, e vai dar um prejuízo pelo alto consumo de ração, uso de algumas vacinas, em que essa fêmea não vai entrar em gestação. Então, são doenças que entram e realmente agravam o prejuízo dentro dessas granjas, e sem falar do endifêmeas, que você precisa fazer uma reposição dessas fêmeas que não vão estar ciclando e automaticamente indo para a gestação. Perfeito. Então, já que a gente está falando aí de problemas, eu queria que você citasse alguns que são desencadeados nas diferentes fases aí do ciclo produtivo dos animais. Se essa fêmea, ela está cometida de um problema geniturinário, automaticamente ela não vai entrar em sil, né? E automaticamente ela não vai entrar em gestação. Então, esse é um problema, eu acredito que seja o mais grave, porque essa fêmea vai estar se alimentando e utilizando algumas vacinas, tá? E não vai estar produzindo para a granja. Então, esse eu acredito que seja o mais grave. E a evolução disso daí, se for realmente você não controlar essa doença, a evolução vai ser o descarte dessa fêmea, porque ninguém vai ter dentro de uma instalação de uma granja uma fêmea improdutiva, né? Porque isso é muito grande. Com certeza. E os problemas geniturinários, eles podem ser, assim, de várias origens, né? Você pode citar algumas dessas origens? Os principais motivos que levam ao aparecimento dos problemas geniturinários é principalmente a questão de manejo, né? Então, fazer com que essa fêmea levante várias vezes ao dia, né? O manejo praticamente mecânico, né? Em que há um estímulo dessa fêmea com que ela levante, não só no momento que ela vai se alimentar, né? Mas durante o dia, né? É importante que os funcionários da granja façam essa fêmea levantar, porque toda vez que ela levanta, ela urina, né? E automaticamente está eliminando o alimento dessas bactérias que venham se multiplicar dentro do trato geniturinário e venha provocar a doença, né? Então, as instalações também... Não tem sido feita a limpeza adequadamente também, isso daí também, porque essa fêmea vai deitar em cima de fezes, né? Que automaticamente é muito contaminado por bactérias, né? Que vão estar invadindo o trato geniturinário provocando essa doença. Perfeito. A gente está falando, assim, são fatores que caminham juntos, né? Higienização, manejo... A gente não pode falar de coisas isoladas, né? Sim, com certeza, né? Toda a fêmea, pelo fato dela ficar numa mesma posição durante o período de gestação, isso propicia muito o aparecimento dessa doença. Então, os funcionários da granja têm que fazer com que essa fêmea se movimente, com que ela levante várias vezes hoje. Perfeito. E como que o suínocultor, ele pode fazer o controle dessa infecção nas matrizes suínas? Inicialmente, o principal seria ele ter uma noção de realmente quanto que seria o impacto dessa doença geniturinária. Então, nós da Orofino, a gente tem um programa, né? A gente chama que é um programa geniturinário em que a gente entra dentro da granja, analisa, né? A gente pega a primeira urina da manhã, a gente faz uma análise dessa urina e verifica, né? Quantas as fêmeas, qual o percentual das fêmeas que estão acometidos dessa doença geniturinária, né? Manda o material para o laboratório para verificar quais as bactérias que estão envolvidas nessa enfermidade e quais o tratamento adequado, né? Para que a gente resolva esse quadro o mais rápido possível. E esse quadro vem ser feito individual, a gente faz individual da única da fêmea que estaria acometida dessa doença. Perfeito. E eu quero lembrar que a nossa equipe, ela está a campo, né? Ela está aí visitando as granjas, dando todo o suporte necessário. Então, pode contar com a nossa equipe. Quem quiser saber mais, é só acessar orofinosaudeanimal.com E já que a gente está falando aqui de Ouro Fino, Júlio, quero puxar porque a Ouro Fino, ela tem um resolutor, que é aí uma potente ferramenta que está disponível para auxiliar o suínio ocultor no controle dos problemas geniturinários, não é? Sim, é uma ferramenta extremamente potente e que realmente resolve esse tipo de infecção. O resolutor é um dos antibióticos hoje que tem menor resistência aos principais patógenos que acometem a doença geniturinária. Então, toda vez que a gente faz a análise da urina para ver realmente qual o percentual de fêmeas que você tenha cometido, após a gente fazer um tratamento individual com essa solução para que a gente venha a resolver. Então, a gente tem verificado aí nos principais isolamentos de bactérias e principalmente nos antibiogramas que a gente faz. Então, é uma ferramenta que tem menor resistência às principais bactérias hoje encontradas que acometem essa doença. Perfeito, Júlio. Eu quero te agradecer pelas ricas informações que você trouxe aqui para a gente. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Orofino em Campo. Obrigada, Gi, pela sua participação. Obrigada também pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Amanhã, nove e meia da manhã, a gente tem a nossa edição especial de sábado. E claro que eu vou te esperar. Bom final de semana. Curta com quem te faz bem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho